Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, aquele abraço especial para todos vocês que são bem-vindos do nosso canal. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre passagem de parâmetro, porém nós vamos entender um pouco como é que funciona a passagem de parâmetros com tipos primitivos e passagens de parâmetro do tipo reference. Então nós vamos começar primeiramente com tipos primitivos e na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos reference, que são os objetos. Bom, para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova classe de teste aqui e vamos depois criar um método na nossa classe de calculadora. Então, criar uma classe chamada calculadora calculadora test04 e o método public static void main. E aqui no nosso método calculadora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um método public void e esse public void ele vai ser chamado de altera dois números. E eu vou pedir a mesma forma, só que agora inteiro, int num1, int num2. Legal. E agora que nós temos esse método altera dois números, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alterar o valor que nós estamos recebendo aqui. Então, vou fazer o seguinte, olha, num1 agora, aqui embaixo, vai ser 99. Num2 vai ser 33. Então, o que está acontecendo? Eu tenho dois parâmetros aqui, que são, na verdade, variáveis do tipo inteiro, com um escopo local, ou seja, elas são válidas enquanto nós temos esse método. E agora, eu vou fazer o seguinte, salt dentro, só para mostrar para vocês, dentro do altera dois números, salt num1, ctrl d num2. Legal. Então, o que nós estamos fazendo? Apenas criamos o método que tem o nome de altera dois números, int num1, int num2, recebendo os parâmetros, dois inteiros. Nós pegamos essas variáveis aqui, nós damos novos valores para ela, em seguida nós estamos imprimindo aqui num1, num2. Agora eu vou lá no meu calculador a teste e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada num1 e vou dar o valor de 1. Eu vou criar outra variável chamada num2 e vou dar o valor de 2. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu método da calculadora, na verdade, preciso criar um objeto, né, que tem aqui em cima, calculadora, calculadora, calc, calculadora, vou sair de minha calculadora. E vou chamar agora, calculadora, ponto, altera dois números e vou passar quem? Número 1 e eu vou passar também número 2. Bom, quando nós formos para dentro desses dois números, você pode ver que temos num1, num2, estamos associando os valores num9 e 33. O que acontece se eu imprimir aqui num1 e num2? Então, tenta analisar, tenta desenhar o que está acontecendo. Eu vou executar. Então, o resultado, como vocês vão ver, vai ser que esses valores não vão ser alterados. Opa, com o AutoShift F10, apertei o botão errado. Então, nós temos num1, 99, num2, 33. Isso está dentro do altera dois números. Deixa eu colocar aqui, salt dentro, calculadora, teste, 04. Então, eu vou colocar aqui para ficar exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar aqui esse num1 e num2. Vou colocar aqui. Pronto. Então, com o AutoShift F10. Nós temos dentro do altera dois números. Num1 é 99, num2 é 33. Dentro do calculadora teste, 0,4. Num1 é 1 e num2 é 2. Basicamente, o que aconteceu aqui? Por que eu estou fazendo dessa forma meio complicada? Que é para vocês entenderem que quando vocês passam valores do tipo primitivo para um método, vocês não estão passando a referência daquele objeto de memória. Vocês estão fazendo uma cópia. Então, deixa eu ir aqui no nosso draw.io para entender, tentar explicar para vocês como é que funciona esse cara. Então, o que vocês precisam lembrar é que quando você está passando variáveis do tipo primitivo, sempre uma cópia é enviada. Então, basicamente, nós temos isso aqui. Nós temos o calculador a teste. Vou copiar aqui. Nós temos o calculador a teste. Dentro do calculador a teste, nós temos duas variáveis. Vamos criar aqui uma variável. Num1 e num2. Então, num1 e num2. Num1 e num2 são variáveis do tipo primitivo. E nós temos os seguintes valores. Num1, nós temos o valor 1. Num2, nós temos o valor 2. Num2, aí, quando você passa, né, então você está praticamente passando uma chamada de método, que essa chamada de método é, altera dois números, passando num1 e num2. Então, altera dois números, passando num1 e num2. A diferença, que nós vamos ver depois para variáveis do tipo reference, é que essa num1 e num2, como você passa o tipo primitivo, você não está passando, na verdade, a referência. Então, não é essa referência aqui que você está passando para esse cara, não. No Java, o que que acontece? Quando você passa, ele faz uma cópia. Então, você vai ter uma cópia aqui desse valor 1 e uma cópia desse valor 2. Então, você tem essa cópia aqui que está sendo passada. Então, esse objeto fica aqui e agora você tem uma cópia. Não tem uma seta desse cara para cá. E aí, quando chegar lá no nosso calculador, então, nós temos o altera dois números, tá? Aqui é a nossa calculadora. Então, quando chega aqui na nossa calculadora, dentro do nosso método altera dois números que nós recebemos aqui, nós temos também esse num1 e num2. Deixa eu copiar esses dois valores aqui. Nós temos esses valores num1 e num2. A diferença é essa. Você pode ver que apesar de ter o mesmo nome, todos eles são objetos diferentes. Então, eu estou falando aqui agora, olha, num1, aqui no nosso calculador, num1 recebe 99. Num1 recebe 99. Então, aqui agora recebe 99 e num2 recebe 33. E esse cara não está sendo utilizado. Por quê? Você pode ver que o Intelijei está falando aqui, olha. Que esse cara pode ser convertido para uma variável local, porque você não está fazendo uso do valor que está aqui. Então, esse valor é praticamente perdido. Então, esse valor que você passou um e dois aqui, na verdade, agora é 99.33, mas é uma cópia. Então, esse valor aqui que nós temos, ele continua no mesmo lugar. Então, eu utilizei os mesmos nomes, que é justamente para mostrar para vocês que não alteram absolutamente nada. Mas como é que ficaria, por exemplo, um método mais organizado? Então, você pode selecionar aqui, altera dois números, Shift F6. Mas, você pode colocar aqui, por exemplo, número 1 e aqui, Shift F6, número 2. Eu alterei agora o nome a número 1 e número 2. Então, aqui, desculpa, aqui. Agora é número 1 e aqui é número 2. Então, com seus espaços em memória. E aqui, no 1 e 2, nós ainda continuamos com a mesma coisa. Então, a gente pode trocar aqui. Se você alterar o nome, Shift F6, nós podemos colocar A e nós podemos colocar, por exemplo, B. Então, o nome não importa. Agora, se nós voltarmos aqui, esse cara é chamado de A e esse cara é chamado de B. Então, como você pode ver, nós temos variáveis indeminentes. Então, quando você está passando tipos primitivos para um outro método, você nunca passa a referência. Se eu estivesse passando a referência aqui, o que ia acontecer? No momento que eu coloco 99, esse cara aqui ia ser 99. Porém, como eu estou passando uma cópia, nós temos aqui o valor 1. Então, o valor 1 e 2 continua aqui dentro, continua sendo referência dessa classe aqui, A. E essa classe aqui, B, continua fazendo essa variável A e B. E aqui nós temos o número 1 e o número 2 dentro da calculadora. Você pode ver que são espaços completamente diferentes em memória. Bom, eu acho que para essa aula já é o suficiente. O que vocês precisam tirar dessa aula é que dentro das suas classes, quando você está passando variáveis do tipo primitivo, a variável original do tipo primitivo nunca vai ser alterada. Não importa o que aconteça dentro do método, a variável nunca será, a original nunca será alterada, porque você está passando uma cópia daqueles valores. Então, ele pega o bit, copia o bit e passa para a nova variável de referência que está sendo criada dentro do método, que é essa aqui. Bom, então, é um pouquinho confusa, provavelmente algumas pessoas vão assistir essa aula duas vezes, mas é importante que você entenda esse conceito. Bom, então vamos partir para a próxima aula. Vejo vocês lá, até mais!